E aí turma, beleza? Tudo na paz? Bora gravar mais um vídeo para vocês aqui, quem não conhece a gente faz uns faróis personalizados E mais algumas outras coisas aí nos carros que a gente traz aqui para a loja, beleza? Hoje a gente está com esse UP, TSI, nosso amigo Felipe, Instagram dele lá, German Army Esse UP está com 205 cavalos de roda, se não me engano E ele usa uma lâmpada LED da Philips E a gente vai fazer um projetinho de farol aqui, vamos colocar um bilet para ter uma iluminação melhor A gente já fez um projeto para ele, colocamos aqui um projetorzinho de neblina com função de alta E ele gostou do resultado E agora a gente vai estar mostrando a iluminação desse farol com LED da Philips E vamos mostrar o desempenho depois com o bilet, beleza? Então vamos lá, primeiramente vamos mostrar a estética, como a gente faz em todos os nossos vídeos Lanterna né, farol baixo, farol alto Vamos pegar a iluminação na parede lá para a gente ver Só para vocês terem uma noção Ó, esse é o farol baixo, vamos desligar aqui ó Farol baixo A linha de corte do LED Philips galera, muito bom Para vocês terem uma ideia Vocês querem colocar um LED aí no seu UP para melhorar a iluminação Vai no LED da Philips Até mesmo a SX que é também muito bom Vai ter um desempenho igual a esse aqui ó O alto não é muito bom porque todos os faróis H4 o alto realmente deixa desejado Mas o baixo é top E o que a gente mais usa aí nas rodovias são farol baixo Então acho que vale a pena o investimento Vamos ver quanto que ele gera de luz Seu farol baixo aqui no ponto máximo Farol baixo ó Aqui Gerando 3.500 lux Vamos ver o alto Vamos acionar o alto aqui Vamos ver quanto que ele gera no alto O alto Infelizmente Como eu falei para vocês é bem precário Mil lux Agora vamos fazer um outro teste Esse é o teste real né Para ver se o alto é bom ou é ruim Vai lá Rogério Aciona o alto lá para a gente Por exemplo Deixa eu focar aqui rapidinho Foquei ó Nessa região O alto teria que dar Pelo menos o dobro do que dá o baixo Ó 1.050 lux Tiro alto Tá vendo aqui O ponto que ele ofusca também 20 lux Na linha de corte do baixo 3.500 lux Acima da linha de corte 240 lux Aciona o alto Ó 1.000 lux Que ele dá No alto aqui ó Ele dá tipo um buraco Onde teria que ser bem forte a luz Beleza? Então pode tirar o alto aí Agora vamos Desmontar Vocês acompanham comigo Vocês acompanham comigo E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. vídeos no YouTube, dá uma olhada nas nossas playlists, a gente tem vários vídeos aí fazendo regulagem de faróis, ensinando a fazer regulagem em casa pra quem nunca fez, então bora fazer um teste de rodagem e depois a gente finaliza o vídeo aí, beleza? Desce Ó galera, só pra vocês terem noção como é que ficou a iluminação Botar o cinto aqui Geralmente a gente faz um testezinho de rodagem pra ver se tá tudo legal porque como o farol é bem forte às vezes ele pode ficar um pouquinho alto aí e começar a ofuscar quem vem na direção oposta Então a gente costuma fazer esse testezinho aqui de rodagem quando a gente faz o trabalho aqui na loja funciona o alto aí Ó o alto aí, galera, que top Dá uma puxada aí pra galera ver O farol dele já sabe Já tem Inside primeiro Vou puxar Puxar a música Pode ir É, mano, vou te falar Se puxar aqui, ó Deve chegar em cima aí Nos 170 Mais ou menos Deve chegar aí Com esse aí sequinho Então galerinha Esse aí foi o projeto desse up Se você não é inscrito no nosso canal Não esquece de se inscrever E deixar o seu like Nosso zap é na descrição do vídeo Então é isso aí Tamo junto Fique na paz Valeu